Um policial militar morreu ao amanhecer na segunda-feira após um acidente durante Chase no bairro Letícia, a região de Venda Nova, em Belo Horizonte.no cruzamento Carlos Torzani e Antônio Marcos da Rua Cruz. Com o impacto, o carro derrubou algumas vezes até que ele pare as quatro rodas quando atinge um meio-fio. De acordo com o corpo de Eiros, dois militares conseguiram sair do carro, mas um dos membros ficou preso no inconsciente. Hardware bastante ferido e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O carro SAMU cumpriu o serviço às Forças Armadas, mas a morte foi encontrada no local. Os outros dois policiais sofreram cortes para o corpo, abrasões e foram tratados e levados a João Xim e hospital. O chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, o tenente-coronel Flávio Santiago, classificou o fato como infeliz. Podemos antecipar nossa tristeza. Ele era um militar em serviço buscando a proteção da sociedade e infelizmente tivemos essa triste notícia de Down, disse Santiago. Os militares que morreram no acidente é o soldado Rubem Damasceno Fernandes, 32. Ele trabalhou em outras unidades policiais como Esmeraldas na região metropolitana, antes de ser transferida para o 49º Batalhão da Polícia Militar. Ele deixa dois filhos. Tempo livre, Damasceno trabalhou com seu próprio serralheiro, também na região metropolitana.